Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifico, ouberta, não quiseste, a minha parede é desgaste, colocá-los em expiação pelo pecado. Então disse, eis a que venho, no rolo do livro está escrito de mim. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, Tu a sabes. Não respondi a Tua justiça dentro do meu coração. Apeguei a Tua liberdade e a Tua salvação. Não respondi na grande congregação, a Tua liberdade e a Tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as Tuas misericórdias. Guardam-me continuamente a Tua benignidade e a Tua verdade. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam alguma confundidos, que buscam a minha vida para destruir, tornem-me atrás. Confundidos sejam em troca da sua afronta, os que me dizem. Ah, ah. Vamos ler o último verso no 3, todos em alta voz. 1, 2, 3. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém.